Tá, gente, aí eu tô precisando que vocês me digam, tá gostando? Não tá gostando? Tá gostando do que vocês estão gostando? O que faz vocês assistirem os vídeos? E quem gosta, tem alguma coisa que não gosta. O que você não tá gostando? Fala comigo pra eu tentar melhorar o conteúdo, porque eu tô aprendendo aqui com vocês, só que, assim, eu analiso os números, né? Eu analiso os números, eu vou nos vídeos que eu postei e vejo a resposta de vocês por números. E às vezes eu tô certa no que eu tô pensando e às vezes eu não tô. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí eu queria saber mesmo, sinceramente, o que você não tá gostando do vídeo? Que aí nos próximos eu vou tentar corrigir. Tá bom? E assim, eu só quero que me entendam que às vezes a pessoa vai falar uma coisa que eu não vou conseguir mudar. Tem coisa que vai estar na minha capacidade. Pra você pedir pra mim ser mais formal, pra eu ser mais séria, eu não vou dar conta não, porque eu não sei se formal. É uma coisa que eu falo com as pessoas, que se você estiver esperando uma pessoa normal, você procure outra, porque eu não sou normal. Até nas reuniões de paz eu falo, eu não sou normal, eu sou meio diferente, eu sou fora da caixa mesmo, eu não sou. Eu não sou, eu não sigo parâmetros, sabe? Mas tem coisas que às vezes eu não tô vendo o que eu tô fazendo de errado e eu posso melhorar. Me fala aí o que eu tô precisando, o que eu posso fazer. Me dá dicas. Me dá dicas.